Você vai encarar a matemática de verdade para o concurso da MP São Paulo ou vai continuar fugindo dela? Se você vai encarar de verdade, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar um assunto que cai muito na Vunesp e tem grande chance de estar presente na prova da MP São Paulo. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar como você pode gabaritar, acertar todas as questões de MMC para a MP São Paulo e ficando bem perto da sua aprovação usando a matemática a seu favor. Então vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu sair daqui da tela, vamos começando. Família, olha só, preste atenção em uma coisa. Sempre que você for começar a resolver qualquer questão, você vai começar usando o que nós chamamos de método dos 50. Por quê? Porque o método dos 50 te ajuda muito. O que é o método dos 50? Opa, calma aí. O que é o método dos 50? É a primeira técnica do método MPP, é onde a gente ensina a interpretar as questões, tá? Então vamos lá, sublinhar para interpretar. Vem comigo, ó. Três alunos, André, Bruno e Caio, estão treinando para uma corrida, dando voltas ao redor de uma corra, mantendo ritmos constantes. André completa cada volta em 50 segundos. Então André leva 50 segundos. O André completa em 50 segundos. Bruno em 60 segundos e Caio em 80 segundos. Sabendo que os três alunos iniciaram as voltas partindo simultaneamente do mesmo ponto, ó, partindo simultaneamente do mesmo ponto, às 7h45 minutos, o próximo horário em que os três passarão juntos pelo ponto de partida, ó, próximo horário, nesse momento você deve estar falando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma, olha só. Anote isso aqui que eu vou digitar aqui para você. Ah, baixa o material da aula, está na descrição, para você ir acompanhando e fazendo suas anotações, é assim que a gente estuda, tá? Vamos lá. Primeiro, pessoal, primeiro, 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 primeiro. Toda questão que eu passar essas três ideias, tá? Tem que ser essas três ideias. Vai ser uma questão de MMC. Como assim, Renato, essas três ideias? Eu estou escrevendo aqui, ó. Vem comigo. Num instante. Juntos. E termina sempre com uma perguntinha, que é a próxima vez que vai acontecer, tá? Que vai acontecer. Cara, toda questão que passar essas três ideias para você é uma questão de MMC. Show de bola? Toda questão que passar essas três ideias para você é uma questão de MMC. Quais três ideias, Renato? Vem cá comigo. Primeira ideia, ó. Tanto e tanto tempo. Show? Segunda ideia, num instante juntos. Terceira, perguntinha. Próxima vez que vai acontecer. Você finaliza. E essa questão passou, deixa eu sair. Essa questão passou exatamente essas três ideias. Olha aqui a primeira ideia, ó. Ó, André completa 50, Bruno 60, Caio 80. Aí, ó. Partindo simultaneamente no mesmo ponto. No instante juntos. Às 7h45. Próximo horário, próxima vez que vai acontecer. Então, problema de MMC. Renato, sério. Eu sempre vejo esses problemas e nunca sei resolver. Agora tu aprendeu. A luz chegou, né? Então, nós vamos ter que calcular o MMC de 50, 60 e 80. 50, 60 e 80. Aí, MMC, galera. A gente vai tirando aqui. Lembra lá da Tietê? Por 2, né? Vai fazendo. Aqui dá 25. Aqui dá 30. Aqui dá 40. Por 2. Só pode se o número for primo, tá? 2, 3, esses números. 5. Ó, 25 não dá. A gente repete. 15 e 20, tá? Por 2. 25. 15. 10. Por 2. 25. 15 e 5. Agora eu vou por 3. 25. 5 e 5. Por 5. 5. 1 e 1. E agora eu vou por 5. 1, 1 e 1. Show de bola. Agora eu vou pegar e vou multiplicar todo mundo. Vamos lá? 5 vezes 5. 25. Vezes 3, 75. Vezes 2. 150. 300. 600. 1.200. Ou seja, isso vai acontecer daqui a 1.200 segundos, né? Isso vai acontecer daqui a 1.200 segundos. Deixa eu abrir aqui uma tela nova. Para a gente pegar, vem? 1.200. Então, isso daí vai acontecer... A gente volta ali. Vamos lá. Isso daí vai acontecer a cada 1.200 segundos, né? Foi o MMC. Aí nesse momento você deve estar pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? 1.200. Primeira coisa. Vamos ver quantos minutos se passaram em 1.200 segundos? É só pegar 1.200 e dividir por 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Corta o zero. 120. Dividido por 6 dá 20 minutos. Ou seja, isso vai voltar a acontecer daqui a 20 minutos. São 7 horas e 45 minutos. Mais 20 minutos. Pensa comigo. 7 horas e 45 minutos é 15 para as 8. Então, aqui, galera, vai dar 8 horas e 5 minutos, né? Correto? Qual é o meu gabarito? Letra C. Ah, Renato, eu não sei. Eu não sei fazer essa conta. Faz comigo. Claro, olha pra cá, ó. 7 horas e 45 minutos. Mais 20 minutos. Vamos lá. Isso daí vai dar 7 horas e 65 minutos. Mas, cara, a cada 60 minutos isso se transforma em 1 hora. Então, eu vou tirar 60 aqui. Vou acrescentar 1 hora. 8 horas. E sobram 5 minutos. Por quê? Eu tiro 60 minutos daqui. Colocando como mais 1 hora. Então, dá 8 horas e 5 minutos. Cabarito, letra C. Show de bola? Maravilha, hein? Então, viu? Olha só. Viu como ter um método faz toda a diferença? O MEDO dos 50 me mostrou que a questão era disso aqui. Por quê? Quando eu sublinhei e eu fiquei sabendo que existe esse macete, por isso que nós dividimos o nosso método em 3 técnicas. MEDO dos 50 é a primeira técnica, onde você aprende a interpretar. A técnica R é a segunda. Estudar, realizar, exercitar. Você aprende a estudar da maneira correta. Saber qual macete usar. Usando esses macetes que nós damos. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% de teoria, 80 exercícios caindo dentro para a gente gabaritar. Então, viu como as coisas funcionaram? Então, você tendo o método, você consegue. Bora lá fazer mais um. Bora. Vem comigo. Ó. Vai começar qualquer questão a partir desse momento, se tu não conhecia, usa o MEDO dos 50. Tá? Simbora. Vem comigo. Ó. Denise e Carmen trabalham na mesma sala e programaram seus celulares para alertá-las sobre o horário dos remédios que estão tomando. O celular de Denise emite alerta a cada 90 minutos. E o de Carmen a cada 120. Se os dois celulares emitirem alerta ao mesmo tempo, às 8 horas da manhã, o próximo horário... Opa! Ó. Passou aquelas 3 e 10 do Bizuzaço que eu te dei. Tanto e tanto tempo. No instante juntos. Próxima vez que vai acontecer. Quer ver? Tanto e tanto tempo. 90 e 120. No instante juntos. Ó. Mesmo tempo, 8 horas. O próximo horário. Acabou. Só calcular o MMC de 90 e 120. Acabou. Encaixou direitinho. Então, vem comigo. Ó. Por 2, 45 e 60. Show? Por 2 de novo. 45 e 30. Por 2, 45 e 15. E agora eu vou por quem? Por 3. Aqui vai ficar 15 e 5. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1. Show de bola? Agora a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar geral. 5 vezes 3, 15. 45, 90, 180, 360. Ou seja, isso acontece a cada 360 minutos. Ou seja, de 360 e 360 minutos isso aconteceu. Só que agora eu tenho que passar 360 minutos para hora. Né? 14 horas. 14 horas. Qual é o gabarito? Letra C. Marco V da Vitória. Viu? Matou a questão. Sem querer, querer, corococó. Para você mandar bem. Vamos fazer mais uma. Vamos lá. Método 250. Vem comigo. Imagina isso. Passo a passo. No nosso curso para o MP São Paulo. Com mais de mil questões resolvidas em vídeo por nós. É muita evolução que tu vai ter. Então, vem com a gente. Daqui a pouco eu te conto como tu faz. Para vir pular o muro e vir para o grupo dos 5%. Que é o grupo de alunos da nossa plataforma. Que estão aprendendo a interpretar e resolver as questões. Acertando mais de 80% das questões e passando o concurso. Bora lá. Silvio e Márcio moram em cidades diferentes no interior. Silvio vai a capital uma vez a cada 10 dias. E Márcio vai a capital uma vez a cada 12 dias. A última vez que ele se encontrar na capital foi um sábado. O próximo encontro dos dois na capital ocorrerá em... Ó, já senti o cheirinho do MMC, né? Agora, vamos lá. Ah, mas agora é dia da semana. Calma. Vai ter... Antes de tudo, você vai ter que encontrar o MMC de 10 e 12. Correto? Vamos que vamos. Por 2, aqui dá 5. Aqui dá 6. Por 2, 5. Dá 3, né? Por 3, 5. Aqui dá 1. Por 5, 1 e 1. Choribola? Agora eu faço o quê? Multiplico em geral. 5 vezes 3, 15, 30, 60. Ou seja, isso acontece a cada 60 dias. Maravilha? A cada 60 dias isso acontece. Aí você deve estar pensando assim. Até voltar aqui. Nesse momento você deve estar pensando assim. Meu Deus. A cada 60 dias isso acontece. Beleza? Mas e aí? Como é que eu faço a cada 60 dias? O quê que eu vou fazer? Galera, preste atenção. Se liga. Aconteceu num sábado. Correto? Eles foram para a capital no sábado. Ele quer o próximo dia da semana. O que você vai fazer? A cada 60 dias isso acontece. Você vai pegar 60 e vai dividir por 7. Mas Renato, por que 7? Porque 7 dias na semana. Ele quer saber o dia da semana. 60 dividido por 7. O resto... Escuta o que eu vou falar e anota. O resto vai mostrar quantos dias da semana a gente vai para frente. Não entendi. Então vem comigo. Eu foco no resto. 60 não dá. Aqui vai ser quem, galera? 6 não dá. 60 vai ser quem? Fala para mim. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 7, 56. Para 60 resta 4. Então é isso aqui que me interessa. O resto é 4. Show? Como o resto foi 4, qual foi o dia da semana que eles tinham indo? Foi um sábado. Então eu vou 4 dias para frente. Como assim? Vou 4 dias para frente, Renato? É domingo, segunda, terça, quarta. Acabou. Próximo dia vai ser numa quarta-feira e vai ser feliz. Renato, eu faço sempre assim? Sempre ou só, toda vez. O que você vai fazer? Então vamos lá para você não errar. Já saiu o gabarito. Uma quarta-feira. Marco V da vitória letra B. Questão assim do dia da semana, o que você vai fazer? Você vai calcular o MMC. Correto? As outras a gente somava, né? Essa daqui tu vai calcular o MMC. Deu 60. Vai dividir por 7. Por quê? Porque a semana acontece de 7 em 7 dias. O resto você vai para frente. O que interessa é o resto. Foi sábado. O primeiro dia que eles se encontraram foi sábado. Então vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta. Acabou. Se o resto tivesse sido um, sábado, mais um dia, domingo. Só ir para frente. Se tivesse sido dois. Opa, sábado, domingo, segundo. E assim vai. Três, domingo, segundo, terça. Só que como o resto foi quarto. Quatro foi uma quarta-feira. Zero trauma. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Galera, espero que tenha gostado aí. E se você quer ter o mesmo resultado que a Daiane, aluna do Grupo dos 5% no curso TJ de São Paulo, olha só. Renato e Marcão, quero deixar meu agradecimento aqui e dizer que se antes eu vi RL e matemática totalmente possível para mim, chutava tudo nas provas e nem tentava resolver, mas depois que conheci o MPP, isso mudou. Consegui ler e interpretar tudo e aplico os métodos. No último domingo, fiz TJ, gabaritei RL e matemática de 5 de 6. Jamais conseguiria esses resultados sem conhecer vocês. Obrigado. Esse é o resultado da, opa, esse é o resultado, esse é o resultado da Daiane Gouveia. E eu espero que você pule o muro, venha para o Grupo dos 5% para ter o mesmo resultado. Ela gabaritou raciocínio lógico no TJ de São Paulo e matemática ela acertou 5 de 6. Não falei? Que os nossos alunos do Grupo dos 5% estão acertando 80% ou mais para passar no concurso? Ela acertou muito mais, gabaritou. E se você quer ter o mesmo resultado que ela, cara, esse é o curso que vai fazer você chegar lá, tá? Toda a teoria que você precisa com o método MPP, com a tríade do método MPP, com essas técnicas e também mais de mil questões resolvidas em vídeo por nós. O link está aqui na descrição, tá? Por apenas 29, hoje, hoje, com desconto, por apenas 29,82 por mês, você aprende matemática para destravar e passar no concurso, correto? Porque quem trava é a matemática, você vai com o método MPP, você vai destravar. Então já clica aqui, vem com a gente que eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa, vai conseguir o resultado assim como a Daiane conseguiu. Mas é fórmula mágica? Não, é trabalho duro, muita dedicação, estudo, a coisa vai conseguir. Você vai conseguir, beleza? Então, ó, se eu te ajudei com essa aula, coloca aqui para mim. Fica ligado porque aqui é o matemática para passar. Aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é a sua aliada. E a aprovação do concurso substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato, foi um prazer. Tamo junto e pra cima deles. Até uma próxima aula. Valeu!